Se chama Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolva os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, seu céu de cimento, silêncio cheio de ódio, armas pra dormir, nenhuma canção pra minar e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta pra mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão pra dar jeito, não tem balé pra bailar. Você não precisa de artistas? Então, nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Bom dia pra quem tem alma.